Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde confirmou pelo menos 17 casos de bebês que desenvolveram a síndrome de lobisomem após uma confusão com medicamentos. Conhecida oficialmente como hipertricose, a síndrome de lobisomem é uma condição rara caracterizada por um crescimento anormal de cabelo. Alguns casos são leves, mas em algumas situações, a hipertricose pode acontecer de uma forma mais severa, fazendo com que os cabelos cresçam por todo o corpo, inclusive nas mãos e nos rostos. Mas como 17 bebês viram, lobisomem da noite para o dia? De acordo com as autoridades espanholas, todos eles tomaram um xarope com base de omifirazol, que alivia os sintomas das cólicas, tão comum em bebês muito novos. Entretanto, ao analisar em laboratório o conteúdo, descobriu-se que a fórmula do xarope também continha níveis consideráveis de minoxidil, um medicamento usado para o tratamento da alopecia e da calvície masculina, estimulando o crescimento do cabelo. A hipertricose é incrivelmente rara, com menos de 50 casos oficialmente documentados em todo o mundo. A causa da hipertricose não é clara, embora especialistas acreditem que ela possa estar ligada a um distúrbio genético, desnutrição, presença de um tumor maligno, ou, como neste caso, o efeito de uma droga. Até o momento, os bebês espanhóis só apresentam crescimento excessivo de pelos, mas deverão ser acompanhados para mais avaliações nos próximos meses. Enquanto isso, a empresa farmacêutica responsável pelo medicamento já fez toda a retirada do lote contaminado do mercado. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.